Então eu irei gravar um vídeo aqui de um boné truck, mais um vídeo aqui de um boné truck de redinha. Boné truck de redinha do fabricante Orion's Caps, um boné original fabricado pelo fabricante, o nome do fabricante Orion's Caps. Ele é todo liso, sem nada escrito, só que o boné é original, tá? 100% original do fabricante Orion's Caps. Pra quem ainda não conhece esse fabricante Orion's Caps, eles fabricam esse boné com aba curva, aba curva bem comprida. Inclusive a altura dele é bem alta também, é fundo, pras pessoas que tem a cabeça alta e que gostam de usar boné fundo, esse boné é excelente, tá? É desse fabricante, fabricante Orion's Caps. E é o seguinte, esse boné aqui é a peça única que eu tenho, eu vendia, eu já falei em outros vídeos, mostrando esse boné e outros bonés desse fabricante, que eu vendia no Mercado Livre, desses bonés lisos, tranca de redinha liso, original do fabricante Orion's Caps e outros fabricantes originais, assim, lisos. Só que eu parei de vender há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu vendia, até meu apelido era BBB Tadeu, muita gente já me conhece, lembra de mim, com certeza vai lembrar. Quem já comprou aqui no YouTube, também no Mercado Livre, era o BBB Tadeu, certo? Apelido lá no Mercado Livre. Então, é o seguinte, eu vendia, só que eu parei, resolvi parar de vender, eu fiquei, já tem muitos anos que eu não vendo, né? Então, é o seguinte, eu tenho esses bonés, alguns bonés que eu tenho guardado, que eu tava guardado, então eu resolvi vender ele no preço, até menos do preço de atacado. Por quê? Esse boné fabricante Orion's Caps, ele está custando em torno de 25 reais no atacado, você tem que comprar no mínimo 20 peças aqui nas lojas de São Paulo, desse fabricante em particular, Orion's Caps, ele custa 25 reais, é o boné mais caro que existe aqui no Brasil, que é esse fabricante aqui, Orion's Caps. Você tem que pagar, você paga 25 reais no atacado, você tem que comprar no mínimo 20 peças. E aí é o seguinte, se você for encontrar ali no varejo, no Mercado Livre, em qualquer site por aí, aqui na internet, eu tenho certeza que você vai pagar no mínimo de 40 a 50 reais, fora o frete. Aí vai sair em torno de 60 a 70 reais, até mais de 70 reais um boné desse aqui, certo? No varejo. Só que é a peça única e como eu estou precisando de dinheiro, estou vendendo ele bem barato, estarei vendendo ele por apenas 20 reais. Mais barato até o que o valor que a loja de atacado vende, entendeu? 20 reais. Ele é todo preto, como vocês podem ver, é todo preto na redinha e na aba, e a frente branca, né? Estou todo liso e na frente branca. E é o seguinte, estarei vendendo por apenas 20 reais e entrega somente em mãos, tá? Somente entrega em mãos, tá ok? A gente pode marcar, eu vou colocar meu WhatsApp ali na descrição, você entre em contato comigo, aí se você se interessar, só, mas só que eu só tenho uma peça, somente esse é a única, peça única e não irei comprar mais. Por quê? Como eu já falei, repito, prata comprar atacado custa 25 reais, entendeu? Eu estou vendendo mais barato do que custo, do que o valor de atacado, entendeu? Para você comprar um no varejo, no mercado, você vai pagar de 40 a 50 reais. Então, eu estou vendendo por apenas 20 reais, porque eu estou precisando de dinheiro. Estou vendendo por 20 reais apenas e quando eu vender esse aqui, é a peça única, não irei mais vender desses bonés, tá? Não insistam em perguntar depois, na área de comentários, querer comprar mais boné ou quantidade, porque eu não vendo nem no atacado e não vendo no atacado e essa peça é a peça única que eu tenho, certo? Então, assim que eu vender essa peça única, eu irei até escrever na área da descrição, que eu não tenho mais disponível, certo? Então, eu estarei vendendo por apenas 20 reais, a gente pode se encontrar numa estação de metrô aí, ó. E aí, eu te entrego, você paga no ato, em dinheiro, 20 reais, ou paga no cartão ou Pix. Cartão ou Pix, vocês poderem pagar através do meu maquininha. Eu tenho uma maquininha do PagSeguro do UOL, certo? Em meu nome. E aí, eu estou aí, dou etiqueta para vocês, comprovante, tudo. E você já pega o boné, já coloca na cabeça e sai andando. Boné já, usando boné, certo? Boné de excelente qualidade, desse fabricante de Orion's Cap, tá? Inclusive, é em snipback, com fecho de regulagem, né? Vocês podem ajustar aqui o tamanho, tá? E aqui tem etiqueta, ó. Etiqueta do fabricante, ó. Esqueci de mostrar, é bom mostrar, né, aqui, ó. Orion's Cap, tá vendo aqui escrito aqui, ó. Orion's Cap, é a fabricação nacional, aqui, ó. Fabricado no Brasil, certo? 100% poliéster. Boné de excelente qualidade, tamanho único, vem escrito aqui também, porque tem o fecho de regulagem, né, onde você poderá ajustar, diminuir a largura, né, na largura da sua cabeça, ou aumentar, se você tiver a cabeça muito larga, muito grande, você aumentar aqui, ó, no fecho de regulagem, que se chama snipback, né? O nome que se dá é esse fecho de regulagem, snipback. Então é isso, então eu agradeço as pessoas que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo, comentando, dando like nos meus vídeos. E é o seguinte, eu estou gravando agora, esses dias, eu estou precisando de um dinheiro, estou, está meio fraca as vendas na rua, mas eu estou gravando, só irei gravar esses, esse aqui, mais alguns outros vídeos aqui, mas não irei parar de gravar vídeos de rolê, de rolê, de caminhada, de andando nas ruas, tá? Meu, meu, é lógico, meu canal, eu, meu canal, até o nome é Walking Brasil, que é mais de rolê, de andando na rua, caminhada, certo? Mostrando as ruas, as avenidas, locais, prédios, etc, coisas bonitas, né, na rua. Só que, eu estou precisando de dinheiro, estou vendendo quase, não estou vendendo nada na rua, então, eu estou gravando, aproveitando, gravando uns vídeos aqui, inclusive, abriu a página, a conta no Mercado Livre lá, para vender algumas coisas lá também, estarei anunciando mais produtos lá, e outros produtos, inclusive, produtos mais originais, lá de eletrônicos, etc, entendeu? Porque, boné, eu vou dar uma brecada lá, vou colocar boné, mas só que, vou procurar colocar mais os originais mesmo, quando encontrar, encontrar um preço bom dos originais, entendeu? Para não ter problema no Mercado Livre, porque, se você coloca a réplica, costuma ter problemas, né? E relógios também, se eu conseguir comprar alguns relógios originais, irei colocar relógios e alguns eletrônicos, certo? Então, é isso. Então, por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like, para ajudar para fortalecer, certo? E se você não se interessa em boné, não gosta de boné, não quer comprar, então, por favor, colabora comigo, dá uma doação para mim aí, eu sempre coloco meu Pix na área da descrição, e meu Paypal também, se você puder colaborar, eu ficarei muito agradecido, e, com certeza, Deus lhe dá em dobro, lhe ajudar, porque eu estou precisando mesmo, por isso que eu estou pedindo, se eu não estivesse precisando, eu não estaria pedindo, certo? Não estaria colocando na área da descrição, meu Pix e meu Paypal, tá ok? Então, muito obrigado por assistir meus vídeos mais uma vez, e por se inscrever no meu canal também, comentar, dar like, valeu, obrigado e fui!